Seja bem-vindo ao canal do YouTube da Ferro. E a minha intenção hoje é falar sobre intenção com você. Você já se cadastrou no meu canal? Quero você comigo. Clica aí no ícone que está do lado, aperta no sininho, pra que cada vez que eu lançar conteúdo novo, você que me acompanha, seja o primeiro a receber. Eu não vou me economizar pra trazer o que tem de melhor, pra trazer o que faz a diferença na minha vida e pra levar pras pessoas o que eu acredito, que eu vejo dando certo, enfim, pra colaborar. Porque eu aprendi que é compartilhando, que é efetivamente desejando pro outro o que eu quero pra mim, que as coisas acontecem em abundância. Então, que possamos crescer juntos, que eu possa me engajar com você. Por quê? Porque é assim que as coisas crescem, evoluem, prosperam, vão e voltam e todos se sentem muito bem e evoluindo. Mas, bem, Fernanda, você falou que vai falar sobre intenção. Eu ouvi isso várias vezes. Ouvi de diferentes mentores, li em vários livros. Não poderia citar alguém aqui em específico como referência sobre falar de intenção. Então, eu vou falar o meu aprendizado sobre a intenção. Intenção é quando você realmente, efetivamente, consegue visualizar, prever, enxergar aquilo que você quer que aconteça no seu mindset presente. Você deseja aquilo. É o teu sonho? É o teu objetivo? É uma realização? É uma oportunidade? Você, de fato, intenciona isso. Visualiza isso acontecendo com você. E a grande sacada de ter uma intenção forte é que você, ao intencionar, você comunica do consciente para o subconsciente a informação, o teu desejo, o que você efetivamente quer alcançar. Quem faz a genialidade das coisas é o subconsciente. Porque ele tem acesso a diferentes informações, umas que até podem não ter sido conscientes ainda para você. Então, ele vai facilitar a tua jornada, o impulsionamento para o resultado que você quer ter. Hello! Não estou dizendo que se você intencionar dormir com o livro ou o segredo, você vai acordar com tudo realizado. Depois da intenção, você tem que verdadeiramente decidir tomar a ação. Agir o poder de quem age, o poder de quem faz acontecer, de quem se compromete verdadeiramente com o que quer ser e com o que quer ter. Para que, de forma disciplinada, você construa diariamente o que precisa ser feito, o que você quer alcançar. Disciplina, se você já assistiu meus vídeos, quer dizer, repetidas vezes fazer a mesma coisa para chegar no resultado que você está se propondo, na tua intenção. Depois, intencionou, decidiu, agiu, disciplinou, vira hábito. E quando vira hábito, entra no piloto automático, aconteceu. Aconteceu um resultado diferenciado, você se surpreende e até acha que isso é sorte. Não, é o que você constrói. Segue essa dica da coach, se aprofunda, vem comigo, vem para os meus vídeos, vem para o que eu posso levar para você, que isso dá uma sorte incrível. Estudar, compartilhar, se relacionar, intencionar e fazer o que precisa ser feito. Essa é a minha dica para você. Preste atenção, porque tudo o que você acredita, dá certo. Preste atenção nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, no que você fala, no que você compartilha. Um grande abraço da coach e eu intenciono que você deixe o teu comentário. Que você diga se isso que eu falei faz sentido para você. Que você me desafie sobre assuntos que você gostaria que eu falasse com você. Se eu tiver condições, se isso fizer parte da minha área de alta performance, de desenvolvimento humano, eu falarei com isso sobre você, com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.